Hoje eu começo um canal de leituras. O objetivo é compartilhar com vocês livros de todos os gêneros. E todo mundo sabe que ler é uma coisa muito agradável, né? E desde já eu o convido para que faça seus comentários, faça suas críticas, e informe o que você está lendo para que possamos enriquecer este canal. Eu começo com um livro que está sendo um dos maiores fenômenos editoriais dos últimos tempos. É o Clube do Crime das Quintas-Feiras, que foi escrito pelo Richard Osman. Esse cara é o primeiro livro que ele escreve. Ele é produtor da BBC de Londres e também tem um programa próprio. E a sensação deste livro é que narra a história de uma casa de repouso que está nos arredores de Londres, só que é dentro de um condomínio de luxo. E lá vivem aproximadamente 300 idosos na idade entre 70 a 75 anos. E esses idosos tiveram vidas bem interessantes. Um deles é o nome de uma rua, o outro é o nome de uma doença, o outro foi um grande diplomata e dentre os 300 idosos, destacamos quatro. Que é o Ibrahim, que foi um médico-psiquiatra, a Joyce, uma enfermeira, o Ron, que era um líder sindical, e a Elizabeth, que tudo faz crer que era um agente secreto. Pois bem, esse quarteto se reúne todas as quintas-feiras. Eles reservam a sala lá na casa de repouso, colocam a placa na porta, dizendo assim, discussão de ópera japonesa. Imaginem vocês que tema tão, assim, diferente para que as pessoas tenham interesse em participar. Eles fazem isso exatamente para ninguém perturbá-los. E lá dentro, eles fazem outra coisa. Eles, de posse de alguns arquivos da polícia, de crimes que aconteceram no passado, e que não foram totalmente desvendados, eles começam a estudar e procurar novas evidências. Porque, você sabe, o crime não compensa. E o que eles querem, na realidade, é com essas novas evidências, apontar uma coisa que não foi esclarecida no passado, e, de repente, colocar alguém na cadeia e fazer justiça. É isso que eles fazem todas as quintas-feiras, né? E, durante esse período, acontece dois crimes. Um nos arredores de Londres e outro dentro do próprio condomínio. Ah, gente, isso é muito material para esses quatro idosos, né? E aí eles se debruçam nesses fatos e começam a estudar toda quinta-feira e reúnem uma série de informações importantes e vão até a polícia apresentá-los. É interessante que a polícia acha muito legal, muito importante o que eles fazem. E, a partir daí, a própria polícia começa a se reunir com ele nas quintas-feiras, lá na casa de repouso, porque a polícia está batendo cabeça com esses dois crimes sem tentar chegar a uma solução, né? É interessante, gente, que o jornal londrino, The Times, ele escreve o seguinte, quanto mais é revelado sobre as vidas de Joyce, Ibrahim, Ron e Elizabeth, é impossível não torcer por eles e esperar encontrá-los de novo em breve. Ora, isso foi o que aconteceu, porque esse livro fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o escritor já fez a continuação desse quarteto maravilhoso, né? E por que eu escolhi esse livro? Nós estamos vivendo um momento muito brocochô no Brasil, né? Com essa política toda polarizada, com extrema-direita, com extrema-esquerda, com centrão, com isso, com aquilo, com a nossa economia aí muito vulnerável, com a inflação explodindo e o povo anda muito triste. E o que nós precisamos é colocar um pouco de alegria na nossa vida, né? E esse livro é o seguinte, cada capítulo que você lê, mais você fica empolgado, andando, caminhando com esse quarteto de idosos e você já quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. É muito bom! Por isso que eu recomendo a vocês, nesse início desse canal, e faça o voto que vocês comprem e comentem aqui o que acharam dessa leitura, ok? Até o nosso próximo encontro! Olá pessoal, meu nome é Lucas, sou de Recife, Pernambuco e também um seguidor do Leitura no Caminho. E o que é bom, a gente pede para compartilhar. Então fica aí meu convite para você que não é inscrito no canal, considerar se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos, comentar e também não deixar de seguir também o Leitura no Caminho lá no Instagram. Então fica aí meu abraço e um voto de boa leitura a todos vocês. Até mais!